Ontem eu passei uma raiva jogando Brawl Stars que eu até desinstalei e eu não quero jogar mais. Desinstalei o Brawl Stars, me curei dessa doença. Jogo o Brawl Stars só pra passar raiva mesmo. Agora eu já sei por que parei de jogar o Brawl Stars, passo muita raiva jogando isso. Que raiva dessa liga de clubes do Brawl Stars. Jogar a liga de clubes do Brawl Stars só me faz passar raiva, parece que o pessoal começou a jogar ontem. Odeio o Brawl Stars, odeio o Brawl Stars, odeio o Brawl Stars, odeio o Brawl Stars. Calma galera, pra que isso tudo? Será que o Brawl Stars realmente é isso tudo ou é só um surto da galera? A gente vai entender isso tudo agora. Raiva, sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Esta é a definição de raiva e ela, assim como os outros sentimentos, são emoções básicas para o ser humano e vem desde o início da nossa espécie. E é nessa emoção básica que a gente vai focar hoje e entender. Não é de hoje que as pessoas acabam se estressando em games. Qualquer tipo de jogo pode lhe causar esse tipo de coisa. Isso é tão natural quanto respirar. Não conseguir passar em uma fase difícil, por exemplo, já é o suficiente pra deixar a gente bem esquentadinho. Só pelo fato da repetição infinita daquele mesmo momento e da gente não conseguir passar por algo, só faz cada vez mais o sentimento de raiva e angústia crescer na gente. Como se fosse uma planta. Morreu uma vez? Tranquilo. Morreu outra? Tudo bem. Morreu mais uma vez? Complicado. Morreu de novo, de novo e de novo. E com isso tudo a gente precisa liberar aquela raiva toda. Isso é normal. Desde sempre existiu. Principalmente antigamente. Como não existia nenhum meio para uma comunicação boa, se você ficasse preso em uma fase, você teria que tentar de todas as formas possíveis até conseguir. E isso é muito tiltante. Morrer diversas vezes no mesmo lugar é bem chato. Mas com o nascimento da internet, isso acabou. Já que se caso você ficasse preso em uma fase, bastava você pesquisar e aprender como passar por aquela fase. Obviamente, alguns jogos precisam de habilidade para se vencer. Porém, só pelo fato de você entender os meios e os macetes para ganhar, já ajudava muito. Ou seja, o nascimento da internet só teve benefícios. Na real não. E você vai entender o porquê disso. Com a inserção da internet, os jogos tiveram uma nova oportunidade para crescer e gerar renda. Com o multiplayer. Com ele, os jogos passaram a ser mais competitivos. E o tempo de vida útil do jogo aumentava bastante. Principalmente, por conta dessa competitividade. E essa competitividade que faz os jogos ficarem um pouco estressantes a longo prazo. No início, quando você está aprendendo, perder não faz muita diferença. Porque você não tem nada no jogo. Porém, ao jogar mais, aprender e dominar. Quando você perde, você sente seu ego ferido. E além disso, você perde ranking num jogo que está jogando. E são essas duas coisas combinadas que fazem cada vez mais um jogo online se tornar estressante. E se com esses jogos é dessa forma, por que que com Brawl Stars não seria diferente? Eu realizei uma enquete no meu canal perguntando sobre Brawl Stars ser um jogo tiltante. E o resultado não foi muito diferente do que eu imaginei. Grande parte do meu público acredita que o Brawl Stars é um jogo que estressa e faz você passar raiva. E cada um dando motivo por ter passado ou por passar raiva no joguinho. E não dá pra negar que todos os motivos são bem plausíveis. E não podemos ignorá-los. Os principais motivos pelos quais você pode tiltar no Brawl Stars, de acordo com uma pesquisa minha. É com a falha na conexão. Aliados no seu time que ficam trolando. Ou inimigos que ficam zoando o oponente. Ou seja, girar por matar, mandar dislike e essas coisas. Eu entendo. E eu realmente entendo isso tudo. Eu passo por isso. Assim como vocês. E não dá pra negar. É realmente muito estressante esse tipo de coisa. Algumas, existem realmente soluções. Como a falha na conexão. Mesmo você tendo uma internet boa. Às vezes você fica caindo. E isso é por conta do servidor do Brawl Stars ser bem estável às vezes. E isso atrapalha diretamente na gameplay da gente. Outra coisa, são os trolls. Os aliados que começam a partida e simplesmente ficam parados. Ou quebrando a base aliada. Bastava ter um botão de reportar na aba de histórico das partidas. Mas algumas pessoas são contra esse tipo de feature no jogo. E eu até entendo. Você poderia reportar alguém que estava iniciando no jogo. Ela não estava jogando mal porque queria. Apenas porque estava iniciando. E por conta disso a Supercell precisa ter um setor para analisar esse tipo de coisa. Um botão reportar aqui ao tocar. Você tem algumas opções do porquê aquela pessoa precisa ser reportada. E ao concluir o reporte é mandado para a Supercell. Onde um humano faria análise da partida e veria se realmente o reporte faz sentido. Se não, quem seria punido seria o indivíduo que reportou. Assim, os reportes seriam feitos apenas quando realmente fizessem sentido. E eu sei, contratar pessoas para isso causaria um gasto bem grande para a Supercell. Mas isso é tão necessário quanto ter um matchmaking balanceado. Enquanto não houver nenhuma solução para isso, os players trolls ainda assim continuarão com esse antes jogo. E simplesmente basta os players que realmente querem jogar aceitar isso. Mas de resto, se estressar não é apenas vício no Battlestars. E sim em diversos jogos. League of Legends, Free Fire, Fortnite. Todos jogos que possuem gameplay online. Uma hora ou outra você vai acabar dando rage. Seja por um motivo besta ou por algum motivo que realmente faça sentido. E tá tudo bem se estressar com isso. É normal a gente se estressar por perder uma partida. Mas também não podemos esquecer que o sentimento de vitória é tão intenso quanto rage por perder. Mas voltando aos jogos, você também pode se estressar. Alguns desses jogos buscam querer corrigir seus problemas. Implementando mecânicas para deixar o jogo menos tiltante. Já se o Brawl Stars continuar sendo um jogo tão tiltante. E não buscar resolver algumas questões. Com certeza, com cada player indo embora, apenas vai sobrar aqueles que fizeram o jogo se tornar tão tóxico. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa minha visão atual do Brawl Stars em relação a ele ser um pouco tiltante às vezes. Eu sei que depende de cada um. Se você estiver tendo um bom dia, com certeza um joguinho no celular não vai mudar muito seu clima. Não esquece de deixar a sua avaliação, a sua inscrição, que eu te vejo no próximo vídeo, aqui no Senhor Igor.